A Operação Agosto Lilás, realizada em Minas Gerais e em outros três estados, no Mato Grosso, Goiás e São Paulo, resultou na prisão de 116 pessoas desde o início de agosto. A operação teve como foco a prisão de autores de violência doméstica e feminicídio, mas os detidos também possuem registros por outros crimes, como homicídios, estupros, lesão corporal, tráfico de drogas, entre outros. As ações foram realizadas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, que destacaram a importância da operação para a promoção da segurança e defesa dos direitos das mulheres. A operação também visa conscientizar e incentivar as mulheres a denunciarem casos de violência.